Eu coloquei bombas na bunda de vocês. Fiz isso pessoalmente. Com um cabo de vassoura. Se tentarem escapar, eu vou explodir o rabo de vocês. Eu gostei disso. Cala a boca, porra. A parada é o seguinte. Vocês vão pra um lugar que provavelmente vão se fuder. E o legal. Até que eu não tô nem aí. Certo, cara. Mas cadê o Jazz? Sim, a Amanda falou com ele. Mas ele não tava preparado. Então, você não vai trabalhar pra mim? Ah, cara, de novo não. Ah, cara, eu não posso trabalhar sem o Jazz, cara. Já assisti o Hora do Rush. Parceria, cara. Broderagem, sacou? Otário. Otário.